A planta que nós vamos transferir para um vaso é essa, essa planta aqui, não sei se essas pequenininhas todas vão caber lá, mas esse caule grande aqui eu vou levar lá para o arranjo, aí as outras eu vou encaixando, agora eu vou tirar e vou levar para lá. Oi gente linda, agora nós vamos mudar essa Graptoveria Fred Eves, gente, é uma suculenta maravilhosa, de fácil cultivo, essa minha já tem muitos anos, olha como que ela está cheia de filhote, ainda ficou filhote lá no canteiro. Agora eu vou fazer um arranjo com ela, porque ela estiolou o caule, vocês estão vendo aí, mas está pesada gente, está muito pesada, mas está maravilhosa, ela é uma suculenta que ama sol gente, apaixonada com sol e ela fica com uma coloração linda quando está no sol, essa minha não está muito colorida, mas as pontas vocês verem que já, né, estava chovendo muito e ela veio para o verde. Se ela ficar no sol, ela vai para uma cor maravilhosa. Agora assim, eu não quis cortar, eu quis fazer um arranjo, agora nós vamos esperar que essa copa vire para cima e eu vou amarrar gente, vou amarrar e para a gente fazer um belo arranjo aí. Vou enfeitar esse arranjo. Gente, é muito fácil o cultivo, qualquer terra ela agradece, sendo adubada, né gente, não pode esquecer de adubar. E agora eu vou plantar ela nesse arranjo, para mim fazer um arranjo bonito. E assim que ela pegar, vou deixar ela no sol para ela ficar com uma coloração bacana. Agora eu vou ter que amarrar com uma corda sisal, vou amarrar ela em várias partes, vou amarrar esses filhotes também. Depois eu vou pegar alguns filhotes que estão lá por cima e vou colocar aí, para dar um arranjo bacana. Vou enfeitar esse, isso foi colado aí com cimento, esse galho de goiaba. Cortei, deixei e colei ele nesse vaso de cimento. Agora eu vou colocar ela aí, gente, ela fica enorme, eu não pensava que ela ficava tão grande. Ela já tem mais de três anos que ela está comigo, já vendi muda, já dei muda, já fiz muita coisa. Agora eu estou naquela fase de fazer arranjo. Vou vender meus arranjos? Vou. Claro que vou vender meus arranjos, porque senão a minha casa não cabe. Agora eu vou amarrar assim, né, esses filhotes, para eles firmarem e eles virarem à procura do sol. Porque a copa deles vão virar procurando o sol, aí vai ficar lindo, gente. E a intenção é essa. Vou fazer alguns enfeites, colocar nesses galhos que estão soltos aí, para dar um arranjo bacana. Vou tirar essas... As folhas caem, gente, não tem jeito. A gente vai mexendo aí, ó, uma mudinha solta. Eu vou enfiar ela aqui, vou buscar mais lá no canteiro, vou enfiar aí. E esperar ela pegar e essas folhas que estão aí caídas, não vai ficar assim não, gente. Ela vai virar. Ela vai posicionar de uma forma bonita, que é para onde soltar ela procura. Agora eu fui lá pegar algumas mudinhas que estão lá no canteirão onde eu tirei. Porque, gente, ela propaga muito fácil. Ela sai filhote no caule dela, no pé dela sai muito, mas é muito mesmo. Agora eu vou enfiar aqui para dar um arranjo bonito. Vou tornar, fixar outra cordinha, né? Porque ela está muito pesada, muito pesada. Está linda, gente, linda. E eu até fiquei com medo de perder ela, porque ela ficou nesse temporal de chuva mais de mês. Tomando chuva e ela não melou, gente. Ela não melou. Ela ficou firme. É difícil passar a cordinha sobre ela, porque qualquer encostadinha, gente, as folhas caem. Qualquer encostadinha. E tem folha caindo, vocês viram? Da própria folha sai uma mudinha. Agora vamos esperar ela subir, né? Ela virar para cima. Procura aí, ó. Uma folha que pode ser mais uma muda. Agora eu fui lá pegar as folhas que já se manifestaram em virar muda. Se manifestam diferente, gente. Essas aqui, ela criou um bulbo, né? Tipo um carocinho. Aonde foi machucada aqui nessa, saiu raiz. Gente, muito fácil o cultivo. Muito fácil a propagação dela. Aí, ó. Sai esse bulbo. Aí você encosta na terra. Essas raizinhas vai firmar na terra e vai sair um galho aí. Olha aí. Esse simples pedacinho, saiu raiz. Já tava com a metade podre, mas mesmo assim saiu. Aqui mais ou menos tem o quê? Quatro mudas. Então, vamos esperar. Eu vou decorar e vou mostrar nos shorts pra vocês. Ela toda decorada e já virada. Eu vou esperar ela virar essa copa dela pra cima. Procuro do sol. E vou enfeitar o galho de madeira. E vou trazendo os shorts pra vocês. Beijo no coração de todo e muito obrigado por tudo.